Música 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 Dois! Dois! Chamar aqui no foco meus parceiros e amigos Dance Dance e Edge Rock! Uou! Bem-vindo, companheira! Sabe o favorito! Alas que tá aqui no top Rente o jeito da equipe Diga! Vamos lá! Desculpa! Uou! Vista! Sabe o favorito! Vista! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL